A Viter é uma marca que une a solidez da Votorantim Cimentos com foco exclusivo no segmento agrícola e que trabalha constantemente para desenvolver e oferecer sempre os melhores produtos e soluções para despertar e perpetuar o potencial do solo do agricultor. Com produtos conhecidos pelo elevado padrão de qualidade e pelo alto teor de pureza, ela traz agora ao mercado mais uma inovação, o Sangard. Um produto natural e 100% nacional, que garante proteção solar para suas folhas e frutos. Toda a plantação está sujeita ao estresse causado pela radiação e pela temperatura, que podem resultar em danos como a diminuição da fotossíntese, a degradação de enzimas, a produção de radicais livres de oxigênio e a escaldadura de folhas e frutos. E além dos danos causados na plantação, isso reflete principalmente na qualidade e na produtividade, Sangard é a tecnologia que chegou para proteger a sua lavoura, independentemente da cultura. Ele garante a proteção das folhas e frutos com conforto térmico e redução da temperatura foliar. Com uma fórmula de fácil diluição em cauda de pulverização, ele deve ser aplicado diretamente sobre as folhas e frutos. Após a aplicação, é formada uma camada protetora física e visível, que ajuda a refletir os raios solares, diminuindo assim a quantidade de calor absorvido pela lavoura. E além do conforto térmico, o Sangard também ajuda a manter a coloração dos frutos, não afeta a fotossíntese e garante o aumento da produtividade. Tudo isso com um produto que não é tóxico e que não afeta o sabor. Sangard é proteção solar completa para folhas e frutos. E proteção é poder mais. Se é bom para as plantas, é bom para a sua produção. Acesse www.viteragro.com.br para saber mais sobre o Sangard e conhecer todas as soluções que a Viter tem para a proteção e aumento de produtividade da sua lavoura. Sangard. Proteger é poder mais. Uma marca Viter.